Um final de semana de operações das polícias de Coruatá, tanto a civil quanto a militar. A militar, força tática em uma operação no residencial Eco Marajá, conseguiu apreender drogas e conduziu para a delegacia pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecente. Já a polícia civil, na tarde deste domingo, já por volta das três da tarde, apreendeu este carro no bairro Nova Real em uma operação. Ele foi visto em atitude suspeita. Quando foi abordado, o dono do carro, que não teve o nome revelado, acabou sendo preso. Ele é um ex-presidiário, saiu recentemente de Pedrinhas, estava em Coruatá. Dentro desse veículo, a polícia encontrou crack, macunha e também cocaína. Esse homem foi detido de imediato, trazido para a delegacia e, segundo informações, já foi levado para o presídio de Coruatá. Esse Fiat Cronos de cor vermelha está apreendido aqui no pátio da DP. A polícia quer saber se esse carro é do traficante ou de outra pessoa. E o que, de fato, ele fazia em Coruatá com drogas na mala deste veículo. O mesmo está detido em Coruatá, agora à disposição da justiça.